Mais uma do Enem 2017 Matemática, estamos na questão 161 do Caderno Azul. Viveiros de Lagosta são construídos por cooperativas locais de pescadores em formato de prismas reto-retangulares, fixados ao solo com telas flexíveis de mesma altura, capazes de suportar a corrosão arinha. Para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas laterais. Então ele fez o desenho de um aparente cubo, que representaria o viveiro, sendo que ele diz que o nível do mar fica até um certo ponto, então aqui é o nível do mar, e é X e Y, esses comprimentos da tela que foi usada para fazer o viveiro. Quais devem ser os valores de X e Y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? Famosa questão então de maximização, que é a área X vezes Y. Mas ele disse que ele tem 100 metros lineares para fazer esse viveiro. Qual seria o perímetro, então, de tela usado? X mais Y mais X mais Y, já que ele disse que era um prisma reto-retangular. Então o perímetro seria X mais X, 2X, Y mais Y, 2Y. E esse perímetro tem que dar ao todo 100 metros. Então 100 metros é igual, vou colocar o 2 em evidência, X mais Y, dividindo tudo por 2, eu sei que 50 é igual a X mais Y, uma equação. A área vai ser X vezes Y. Eu posso isolar o Y, que vai dar 50 menos X, mais passou menos, vou substituir, então a fórmula para calcular a área seria X que multiplica 50 menos X. A área ficaria 50X menos X ao quadrado, que é uma equação de segundo grau com a concavidade voltada para baixo. Então se eu faço o gráfico área versus X, uma das raízes é zero, a outra raiz é 50, ou esse seria o esboço do gráfico. Para descobrir a área máxima, eu vou ter que achar o X do vértice, certo? Qual devem ser os valores de X e Y em metros para que a área da base do viveiro seja máxima? Como é que é X do vértice mesmo, meus amigos? Menos B sobre 2A. Ou se preferirem, basta lembrar que o X do vértice é a média das raízes, se uma raiz é zero e a outra raiz é 50, então o X do vértice é 25. Se o X tem que ser 25, o Y também tem que ser 25. 50 menos 25 dá 25. Então seria 25 e 25. Letra D. Certo, meus queridos? Uma questão então de maximização clássica. Beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí